Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues, em decorrência de complicações da Covid-19. Jornalista e guitarrista de uma banda de rock, ele agia sempre com naturalidade e tinha carisma. Faz cinco. E tem que levantar a bola do chão. Com a mão é fácil. Ah, humilhou, humilhou. Era um cara que, onde ele chegava, ele trazia alegria, ele trazia paz, ele trazia felicidade para o ambiente. Então, quando ele chegava na redação, ele ensinava para a gente, todos os dias, como lidar com o dia a dia. O carioca Rodrigo Rodrigues tinha 45 anos. Escritor e apresentador, se aventurou por programas de cultura, até chegar à cobertura esportiva. No último dia 13, foi diagnosticado com a Covid-19. Os primeiros relatos foram de sintomas leves, até que no último fim de semana, o apresentador piorou e deu entrada neste hospital. O quadro evoluiu para uma trombose cerebral. Rodrigo Rodrigues chegou a ser submetido a uma cirurgia para reduzir a pressão no crânio. Mas nesta terça-feira, os médicos atestaram a morte encefálica. Os amigos lembraram do humor contagiante e do profissionalismo. Ele não tinha medo de falar quando ele não sabia determinado assunto, ele revelava isso, falava, não estou muito por dentro desse assunto. Então, ele era um cara muito autêntico, isso é muito legal. Ele fazia do programa dele como era o estilo de vida dele, né? É bem suave. E o Rodrigo era esse cara generoso, de múltiplos talentos, amigo dos amigos, sempre muito disponível. São essas as lições que ele vai deixar para mim e acho que para todos.